Meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui, viu? O Homem Goloso está mais uma vez aqui gravando um vídeo pra vocês, acabei de fazer, de colocar um arroz no fogo, né? Acabei de colocar aqui um arroz no fogo e o Homem Goloso está mostrando pra vocês aqui o Homem Goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém. Estou aqui mais uma vez aqui, quero mandar um abraço para todos meus amigos, amigas, senhor, senhora, jovem, todos vocês que gostam do meu canal, gostam dos meus vídeos e também, eu quero também mandar um abraço pra aqueles também que não gostam dos meus vídeos, né? Que não gostam do meu canal, vocês entenderam? Quero mandar um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe a vida daqueles que gostam do meu canal e também a vida daqueles que não gostam, porque tem muitas pessoas que concordam com você, tem outras pessoas que não concordam, mas é assim mesmo. Jesus veio, ele veio pra terra, mas nem todos agradou a Jesus, né? Jesus agradou, é de todos, mas nem todos agradou a Jesus, né? Jesus veio pra todos, né? Jesus veio pra todos aqui na terra, só que nem todos agradou ao Senhor, né? Então, Deus abençoe todos vocês que amam os meus vídeos, vocês que não amam os meus vídeos, Deus abençoe também a vida de todos vocês, viu? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui, também preparei ali um pintadinho pra fritar, né? Mostro aqui pra vocês. Olha aqui, ó, tirei aqui umas torinhas aqui de pintado, né? Tirei aqui umas torinhas de pintado aqui, umas rodelas de pintado aqui, já passei um sal, né? Então, aqui tá só na expectativa pra fritar, né? Agora eu vou colocar ali a panela no fogo pra fritar, e hoje eu vou comer um arrozinho branquinho com pintado frito, viu? Pintado frito. Então, vocês ficam aí na expectativa que o Homem Goloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém. Não sai do vídeo que eu vou mostrar o vídeo pra você até o fim, tá bom, meus amigos? Deus abençoe. Meus amigos, eu coloquei aqui uma manteiga, né? Uma manteiga aqui pra de... Pra de... Derreter, né? Coloquei aqui uma manteiga pra derreter. E o arroz também já tá no jeito, ó. Olha o mesmo que tá o arroz. Tão vendo aqui a delícia do arroz? E o pintadinho tá aqui, o pintado, ó. Tão vendo aqui o pintado? Fritar agora na manteiga, né? Passar ele aqui na manteiga agora pra poder... É... Comer com arrozinho aqui, ó. Com cebolinha. Pimentinho de cheiro. Tomatinho por cima. Coloquei. Olha. A gente não coloca tomate em arroz. Como assim? Porque o tomate, ele estraga. Entendeu? Se não colocar na geladeira, se colocar um dia pro outro, ele azeda a comida, o tomate. Não sei se vocês sabiam disso. O tomate, se você colocar em qualquer coisa, ele azeda a comida. Se deixar, não tiver uma geladeira pra guardar, né? Ele azeda a comida, o tomate. Só que isso aqui eu vou comer tudinho agora. Homem goloso. Beleza? Olha, agora a manteiga derreteu, né? Derreteu toda a manteiga. Pra deixar esquentar um pouco. Pra depois colocar o... O pintado, né? Tem pessoas que colocam. Eu coloco também. Tem vezes. Eu coloco um pouquinho de trigo, né? Aqui. É... Farinha, né? Em cima dos pedaços de coisa pra não grudar, né? Mas eu não vou colocar, não. Eu vou fritar ele assim sem... E ele tá um pouquinho congelado, ó. Pintado. Tá um pouquinho congelado. Mas tá molinho já, ó. Descongelado todo, ó. Eu não vou colocar farinha, não. Eu vou colocar no óleo mesmo e deixar fritar assim, pra conta própria. Meus amigos, vamos colocar aqui, ver se já tá no jeito, já. Hum... Agora eu deixei de sentar aqui, né? Aí eu volto mostrando pra vocês, beleza? Aí, meus amigos, eu acabei de virar aqui o pintado, né? Aí... Acabei de virar em certo momento. O arroz já apaguei o fogo aqui, ó. Aí. Apaguei o fogo do arroz, já tá ótimo, né? E agora... Acabei de virar aqui o pintado. Eu não gravei virando, por causa que eu tô só com a mão, né? E tem que segurar no cabo da pichideira aqui. E eu fiquei com medo de cair, né? E gravando com a mão, né? Então, eu virei agora e tô filmando pra vocês, ó. Olha a delícia aí. Aqui é um peixe que você... Qualquer pessoa, até criança, pode comer, meu irmão, viu? Aqui é criança, é todo mundo. Senhor, senhora, viu? Que é pintado, né? Um peixe sem espinha, né, meus amigos? Um peixe que é só o filé, né? Não tem espinha. Espinha ele tem, né? Mas não é que nem os outros peixes. Você pode largar o dente aí no lombo dele. Em qualquer lugar que você não vai encontrar espinha. Um peixe bom. Pra comer frito, comer ao molho e assado, viu, meus amigos? Assado. Muito top mesmo, viu? Agora eu volto mostrando pra vocês. Olha aí, meus amigos. Acabei de tirar aqui, ó. Botei aqui no prato. Olha como é que tá aqui, ó. Uma delícia, ó. Acabei de colocar aqui mais três pedaços, né? Tá fritando, ó. Olha, olha, olha a maravilha, ó. Olha aqui. Tá delícia esse pintado. Agora aí, o homem guloso, vai saborear, comer tudo e não deixar nada pra ninguém. Quero mandar um abraço pra todos os meus amigos que estão se inscrevendo no canal. Você que tá chegando agora. Você que tá deixando os comentários, né? Vocês aí que tá pedindo um abraço, pedindo um alô. Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, viu? Todos vocês. Deus abençoe ricamente todos vocês que seguem, me acompanham no meu canal Homem Goloso, viu? Deus abençoe. Só Deus pra recompensar a vida de cada um de vocês, viu? Vocês que tá chegando agora no canal, tá se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, compartilhando os vídeos, apertando o sininho. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, meus amigos? Agora aí, eu volto mostrando pra vocês, viu? O Homem Goloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém. Olha, meus amigos. Já tá, já quase fritando já, ó. Tá vendo aí? Em três pedaços. E aqui tem uns outros aqui, ó. Uma delícia. O Homem Goloso vai comer tudo e não deixar nada. Pra ninguém. Deixa eu falar pra vocês. Se o vídeo ficar grande, eu vou fazer outro vídeo. O Homem Goloso comendo. Tá bom? Aí vocês vão assistir a segunda parte do vídeo. Tá bom, meus amigos? Porque eu tô gravando aqui, né? Eu tô gravando aqui. Mas não sei quantos minutos vai dar, né? Se o vídeo ficar muito grande, eu vou fazer dois vídeos, né? Eu preparando o pintado e o Homem Goloso comendo. Aí vocês vão assistir esse vídeo aqui agora. E depois vocês vão pular pro segundo vídeo. O Homem Goloso comendo. Tá bom, meus amigos? Olha aí. Eu vou trazer pra cá logo, né? Meus amigos. Aqui tem uma... Tem uma cebolinha com tomate, ó. Aqui também tem um pouquinho de... De tempero. Olha aqui, ó. Como é que tá o arroz aqui. Tá vendo, meus amigos? Tá uma delícia. E aqui é o pintado. Tá fritando mais ali, né? Então agora eu vou trazer o restante pra cá. Né, meus amigos? O Homem Goloso saborear, né? O Homem Goloso hoje não vai comer folha, não. Tem folha ali, não vou fazer, não. Tem só esse restinho aqui. Não vou comer folha, não. Vou comer o pintadinho com arroz branquinho mesmo. Não vou comer folha hoje, não. Hoje não vou virar camaleão, não. Né? Hoje não vou virar camaleão, não. Hoje eu vou comer o arroz com pintado. Não vou comer folha, não. Só tomates e cebola. Aí, meus amigos. Acabei de tirar aqui agora. Agora eu vou colocar aqui na... Eu vou tirar aqui no portão aqui, tá? Aí, meus amigos. Acabei de colocar o pintado todinho aqui, ó. Aí, ó. Sobou só o óleo, ó. E agora eu vou saborear, viu? Agora o Homem Goloso vai saborear. Vocês vão assistir a segunda parte do vídeo, tá bom? Vocês vão assistir a segunda parte porque eu estou falando aqui no vídeo para vocês não esperar, viu? Aí eu vou gravar outro vídeo agora, tá bom? Aí vocês vão assistir a segunda parte do vídeo, o Homem Goloso comendo o peixe com arroz e tudo. E não vai sobrar nada para ninguém, beleza? O Homem Goloso está aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.